Jesus, eu dispenso as migalhas que te venderam Eu dispenso as trinta moedas de ouro que te levaram para a cruz Eu dispenso esse medo Eu dispenso esse ódio Eu dispenso essa inveja Eu dispenso essa ganância Não quero duelar contigo Não tenho armas para lutar Minha luta é só amor e misericórdia 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 Minha luta é só amor einderá Minha luta é só amor e misericórdia